Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui de resposta do quiz que a gente posta lá na aba de comunidade se você nunca viu, acesse, bem interessante as perguntas durante a semana gera uma série de debates, então é bem interessante essa outra pergunta aqui, qual o torque de um motor elétrico, o qual mesmo apresenta 1760 RPM e 5 HP? então aí 70% das pessoas que voltaram até então, escolheram a resposta correta deu 20,24 Nm, e aí no caso para fazer esse cálculo referente ao torque a gente vai ter o torque, eu vou colocar aqui Nm, o torque vai ser a potência em watts nesse caso aí 5 HP a gente precisa converter para watts 1 HP é aproximadamente 745,7 watts então é só multiplicar 5 por 745,7 5 multiplicado por 745,7 vai dar 3.728 aproximadamente, então a gente vai ter 3.728 watts esse resultado a gente multiplica, deixa eu colocar aqui o parênteses para ficar correta a expressão então 3.728, esse resultado a gente multiplica por 30, é da fórmula e o resultado a gente divide por π vezes a rotação, 3,14 multiplicado por 1.760 no enunciado está lá a rotação então fazendo esse cálculo a gente vai chegar a aproximadamente 20,24 Nm então esse aqui é o resultado referente aí a pergunta tá bom? então é isso, não deixe de se inscrever no canal todos os dias vídeos novos valeu! valeu!